Música Olá, sou Rodrigo Petiratti, sou o Gando de Oxum, lá de Maceió, Alagoas, filho de Mãe Neide, meu Yad Oxum, e também faço parte da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras de Saúde, em onde estou junto com o Bastilha de Ossém, coordenando o GT de Juventude de Terreiro. Eu vejo que a Europa deve aproveitar com muito êxito essa participação dessas trocas de saberes para poderem dar junto com a juventude nessa troca de olhar, porque a gente que está hoje na juventude somos continuidade de toda uma história, de uma ancestralidade, de um povo que foi brutalmente arrancado de suas raízes, que vieram para o Brasil e viveram num regime de escravidão, mas que fizeram com que esse país nascesse e crescesse. Então, no meu olhar, no meu entendimento, quanto religioso de matriz africana, eu aposto na juventude, seja ela de onde for, de que parte do país, do mundo, mas que ela contribua para a continuidade de nossas histórias. Música Música